Os bombeiros foram acionados por funcionários de uma construção civil próxima ao bairro alto da colina em Guaxupé para resgatar quatro corujinhas que estavam dentro do buraco, onde seriam instaladas as colunas da obra. Elas foram resgatadas sem ferimentos e soltas em matas nativas da região. Esse tipo de coruja é conhecida popularmente por coruja buraqueira, pois gosta de viver em buracos cavados no solo, por elas mesmas, ou também buracos feitos por tatus. As corujas vivem no mínimo por nove anos.